Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, no dia que iria embarcar para um intercâmbio em Portugal. Sabrina Romanovski morreu ontem, após ficar dois dias internada. Ela estava indo para a própria despedida quando a tragédia aconteceu. De acordo com Isabela Romanovski, irmã de Sabrina, a jovem teve tempo ainda de se despedir dos pais antes do acidente, que aconteceu na terça. Sabrina embarcaria para Portugal com um noivo, onde faria o intercâmbio. O homem, que também estava no carro, teve ferimentos leves e já recebeu auto do hospital. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu quando um carro aquaplanou, já que chovia muito, invadiu a pista contrária, bateu contra o veículo onde estava Sabrina e o noivo. Com impacto, o carro do casal saiu da pista e tombou. Sabrina foi encontrada pelos bombeiros inconscientes, já em estado grave. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu ontem.